O hotel é ligado a lanterna mano, nós vamos mirar lá ó, olha na porta, pô e nós fiz certo mano, nós saiu de lá, olha lá santa, olha lá santa, olha ela lá, mas saiu de lá já deu uma volta por tudo ali ó, chegamos aqui antes de escurecer mano, vamos aproveitar que não escureceu ainda, pra gente ver se a gente encontra ela aqui, que ela deve tá aqui dentro, deve não, ela tá aí dentro, ela tem que tá aí dentro. Vamos, será que nós chamamos ela? Deixa de palma aqui, vamos lá. Olha lá dentro, olha lá dentro lá, olha lá dentro lá. Deixa de palma aí. Não anda ali atrás. Peraí, peraí, não bate palma ainda não. Se vai, olha lá a imagem não ó. Tá limpo aí? Tá limpo. Sinistra aquela imagem ali mano. Tá assombrado hein? Ô senhora! Essa cara tá dentro do banheiro primeiro? Vamos lá ver as piadas, manda umas piadas. Vem. Senhora! Senhora! Senhora tá aí? Nós viemos te ajudar! E ela tava ali dentro, ó. Senhora! Olha lá! Você é louco, velho! Calma aí, gringue. Quem fez com ela, hein? Dá uma olhada aí no box aí. Olha! Senhora! O gringo, ela não tá aqui não. Ela tá brincando com a gente, né? Quem machucou ela? Alguém deve ter machucado ela, gringo. Senhora! Ô! O que foi? Sinistro, né mano? E vai escurecer. Agora tu é de cara com aquilo lá, ó. A santa, né? Como que ela apoiou essa santa aí, mano? Ou ela teve a ajuda de alguém? Alguém ajudou ela, certeza. Gringo! A véia... Ela tá toda machucada. Alguém machucou ela? Será que ela se colocou? Não sei, cara. Ou ela caiu. Mas ela é muito real mesmo? Claro que é, mano. É real. Como que ela se apareceu? Então, mas como é que ela põe a santa lá? Alguém colocou lá, velho. Então, mas pra alguém colocar a santa ali... É alguém que conhece ela, mano. E sabe que ela é humana. Mas nunca viu, mano. A gente tem que tirar. Ou é alguém que tá orando pela... Pela arma dela. Pode ser também... Pode ser também alguém... Familiar dela... Tentando tirar ela daqui. Mano, agora que eu lembrei, cara. O quê? Sabe quem que pode ter colocado isso aí aí? Quem? Os fazendeiros, velho. Vem de lá? Ela tá vindo de lá. Ela tá lá no mato. Vamos lá. Vamos. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Senhora! Nós viemos te buscar. Senhora? Cadê você, senhora? Aparece pra nós. Ela viu sua voz. Aparece pra nós, sim. Aparece, ué. Pô, que nem eu tava te falando, binguim. Os fazendeiros, mano, devem estar vindo aqui fazer oração pra sair esse espírito ruim daqui da casa, velho. Porque eles ligaram pra mim, aquele dia que eu vim sozinho que eu fui atacado, agora que tá se encaixando as coisas. Encaixou mesmo que ligaram pra você que tá ouvindo gritaria toda noite aqui da senhora. Ele já estava com medo. E os fazendeiros trouxeram uma imagem aqui pra fazer oração, pra esse lado ficar abençoado. Abençoado não, pra libertar a fazenda, fi, a casa, tudo, mano. Faz sentido, mano. Agora sim, mano, que tá... Agora que nós tá entendendo realmente o que tá acontecendo aqui, pinguim. Ele é fantasma. Vamos falar pro fazendeiro, falar pra gente o que ele ouviu à noite. Ele tem que conversar com o fazendeiro, fumar tudo, que realmente ele... Opa! Senhora! Boa, também não fica me agarrando não, pinguim. Tem a luz. Tá de dia? Espera. Tá moiado. Ó, tá moiado. Será que alguém tá aguando, hein? Tem alguém cuidando das plantas. Ó, as coisas estão se encaixando, irmão. Os fazendeiros, acho que eles se reuniram, trouxeram isso aqui. Pra fazer oração, plantar, todas essas coisas aqui, ó. Fazer oração pra tirar o coisa ruim da fazenda deles, mano. Pra eles poder... Pro dono poder voltar pra casa. Pra conseguir vender e reformar alguma coisa, né? É, uai. Mas cadê ela, mano? Eles comprou pra abençoar o terreno. Ó, senhora. Fala onde a senhora tá? Gringo! Gringo! A casa! Quem é, binguim? Ouviu? O quê? Ó, o grito veio daqui, irmão. A janela fechou, gringo. Olha lá. Fechou a janela, véi. Acabou de sair de lá. Tava aberta. Vamos lá, véi. Não. O que a gente veio daqui, pinguim? Ô, senhora. Mas quem fechou a janela? Mano, ninguém passou pela gente. Ninguém tava lá. E ninguém tava aqui. Ouvimos voz aqui e a janela fechou lá. Calma, mano. Não fica me agarrando da mim, não. Não tô ganhando isso aí, não. Mano. Vamos lá. Cara, mano. Tá dando pra ficar brincando com essas coisas. Não, bagulho. Tá sério mesmo, véi. Tem alguma coisa na casa. Ó. Só que ela... Ela pode ser, sim, um espírito. Como a gente acabou de produzir tudo aqui. Só que o espírito... Ela pode ser uma pessoa do bem. O espírito do marido dela que tá infernizando ela. Eu acho que não quer dar paz, mano. A gente tem que achar salvação pra ela e pro neto dela. O gringo... Será que o espírito dela parece toda machucada... Querendo... Mostrar... Um jeito de... Me ajuda? Porque ela parece e some? Tá. Mas tem hora que ela é agressiva? Então... Talvez ela consegue... Controlar o corpo dela. Mas na hora que ela conseguir ter salvação... O... Algo maligno... Desvia ela e faz ela sumir. Tá. Mano, o grito veio daqui, pinguim. Ó... A gente olha e não vai nada, cara. Mano... A gente precisa ir em outro lugar... Pra investigar a lenda mais aqui, mano. É uma das lendas mais perigosas. Muito mais... Muito mais assombrada. Ó... Eu ouvi. Agora escutei um barulho. Vai de novo. Impossível, cara. Acabou de sair aí de dentro, mano. Não tinha nada. Opa! Eu vi ali... Pena ali na porta. Alguém pena ali na porta. O que é isso? É uma bicha manpourada. Tá ali comendo alguma coisa? Onde ele tá passando mal... Entendi... Tá aqui na porta aqui? Onde ele tá passando mal, pinguim? Ele até no vento... Ele tá passando mal... Mas aquele... 거 tava ali! O que é isso? Tem cachorro aí dentro? É um cachorro que tá aí, fi. Qual o barulho? Tá rosgando? Pior. Tem entrada de algum cachorro aqui, mano. Então quem tá vim pé aqui? É cachorro? Tinho. Encontrou cachorro aí, fi. Não é cachorro, não. Olha lá. Olha lá o pé. É a veia. O que é isso, mano? Tá comendo alguma coisa? Não vou nada. Nem nada, tá comendo alguma coisa. Não sei. Senhora? Gostaram do vídeo, pessoal? Vocês acabaram de assistir? Então não esquece. Se esquece. Deixa o seu like. Se inscreve no canal. Tá aqui embaixo, nesse vermelhinho. E o importante, clica aqui em cima, aqui, ó. É o meu Instagram. Passa minhas vidas sociais. Quer saber mais sobre mim? Então acompanha eu nas vidas sociais, meus dragãs. E eu espero vocês no próximo vídeo. Tamo junto, hein? Fui!